Olha só, na última semana a gente mostrou aqui que a justiça autorizou uma farmácia de Apucarana a comercializar medicamentos à base da chamada maconha medicinal. Essa liberação, que só deve ocorrer após o processo passar por todas as instâncias judiciais, não foi recebida por muita gente com alegria, todo mundo achou estranho, mas quem precisa do medicamento comemorou, tá? Você vai ver agora o que os pais da Aurora, uma menininha de 3 anos de idade, que faz o uso do carabidiol, tem pra dizer. Ela tem paralisia cerebral, tem síndrome de West, tem doenças que provocam epilepsia, crises severas de epilepsia. E ela precisa desse medicamento. A família está comemorando essa decisão. Eu falei muito aqui, a gente discutiu esse assunto com muita responsabilidade, porque tem gente que fala assim, ai, mas a justiça está liberando plantar maconha em casa, está liberando farmácia vender remédio à base de maconha. Não, a gente está falando de um medicamento que já está sendo usado em partes do mundo, que tem como princípio, sim, uma substância que é extraída da maconha, mas não tem nada a ver com o uso como droga, nada disso, tá? A venda não vai ser feita na farmácia de Apucarana, pra quem chegar lá e quiser... Não, receituário médico, tudo controlado, bonitinho. Vamos entender um pouco mais disso? Eu disse desde o primeiro dia, a gente vai discutir esse assunto aqui, mas com responsabilidade. Encha a tela. A Aurora tem três anos de vida e já enfrentou muita coisa. Ela tem paralisia cerebral e síndrome de West, que provocava crises severas de epilepsia. Até que os pais decidiram usar um medicamento à base de cannabis medicinal. A mudança foi completa. Começou a ficar mais calma, começou a comer melhor, a ficar mais tranquila. Então, a gente já viu de cara que foi por causa do uso do cannabis de óculos. Fica assim, uma coisa, é milagrosa de ver. Ricardo conta que a filha passava dias internada por causa das crises, que desapareceram com o uso do canabidiol, um óleo feito a partir do princípio ativo da chamada maconha medicinal. Antes do canabidiol, o elétron dela era tudo bagunçado. Eram aquelas linhas que deveriam ser linhas uniformes, que nem uma pessoa normal, a dela era toda bagunçada. Após esse mês, talvez um pouquinho de uso do canabidiol, a linha ficou linear novamente. Ela ficou normal novamente. Então, a gente tem certeza que foi por causa do CBD. A Aurora é um dos exemplos de pacientes beneficiados com os medicamentos à base de cannabis sativa. Há dois anos, o professor Fábio controla a enxaqueca crônica com medicamentos semelhantes. Passei por uma consulta médica, por telemedicina, com um médico do Rio de Janeiro, muito já consolidado. E ele iniciou a prescrição do óleo com CBD, que é o canabidiol, e do THC, que é para situações de crise e de dor. Quem usa remédios à base de cannabis tem alguns caminhos para comprar os produtos. Importação, compra através de associações ou acionando a justiça. Agora, uma farmácia de manipulação de Apucarana foi autorizada a comprar a matéria-prima e manipular os medicamentos. Isso deve facilitar o acesso a quem mais precisa. Eu achei sensacional, porque a gente sempre espera que isso venha logo até nós. Porém, a gente vive no Brasil e infelizmente é um atraso em tudo. Já é um absurdo você ter que entrar na justiça para você poder ter autorização legal, para poder cultivar uma planta, para poder salvar a vida do seu filho. E só aí já é um absurdo. Mas, segundo o advogado que representa a farmácia, a autorização é uma vitória em primeira instância. Ainda vai ser preciso esperar um pouco até que a empresa possa produzir, de fato, os medicamentos. A gente só vai conseguir efetuar a compra do produto após todo o trâmite ter sido encerrado. Por enquanto, ainda não existe o material. Ricardo torce para que a melhora na qualidade de vida da filha possa ser experimentada por muitos outros pacientes. Existem casos imensos de crianças que tinham crises muito brutais, assim, daquelas que a pessoa treme o corpo inteiro, que enrola a língua. O simples fato de colocar coisas ali de seis a oito gotinhas, a crise parava na hora. Existem vários vídeos, vários públicos, tem um monte de coisa. É só realmente a gente parar um pouquinho de acreditar em tudo o que a gente vê como o tal do preconceito, né? É isso, tá, gente? Ó, vamos entender essa história com base na ciência, que a gente sempre fala aqui. Eu sou químico, eu sou médico capaz de dizer se a substância, a base do canabidiola, o medicamento faz bem ou não? Não. Mas são médicos, são cientistas que estão dizendo que faz. Então, a partir daí, a gente passa a olhar para essa história de uma outra ótica, tá? Então, eu nunca vou defender, você nunca vai me vir aqui defender, vender maconha aí? A vontade, Livre, nunca. Até porque aí, quando a gente fala de maconha, a gente está falando do uso, sim, de uma forma criminosa aí, de um uso por parte de traficantes para ganhar dinheiro, de usuários para ficarem doidões. Isso eu nunca vou defender. O que a gente está falando nesse momento é de uma autorização judicial para comercialização de um medicamento à base de uma substância extraída da maconha. Eu estava vendo um cientista falar no final de semana, a maconha tem mais de 500 substâncias. É uma delas, o canabidiol, e é uma delas que é usada para o tratamento de todas essas doenças. Vamos continuar acompanhando essa história, sempre com ética, com respeito, com responsabilidade, sempre ouvindo autoridades sobre o assunto, tá? Uma e trinta e oito agora. Até amanhã! Até amanhã!